Pense sempre em vencer Procure se ajudar Levante-se desta cadeira Com a fé verdadeira e diga eu vou melhorar Tente pensar só no bem Ligando-se com o alto astral Pensamento positivo Traz o curativo para qualquer mal Esqueça qualquer tristeza E diga eu hei de vencer E para sua própria surpresa Em breve irá se refazer Faça uma prece sentida Do fundo do seu coração Ao Pai que nos deu a vida E ao Cristo que é nosso irmão E uma imensa torcida Sublime e feliz como quem E trará alegria E trará alegria incontida Pois todo o universo se unirá a você Pense sempre em vencer Pense sempre em vencer Procure se ajudar Levante-se desta cadeira Com a fé verdadeira E recomenda director E a sua vida Venha a te abrir E a sua vida Com a fé verdadeira E a sua vida E o mundo que é do mundo que é o mundo que tem Faça uma prece sentida No fundo do seu coração Ao Pai que nos deu a vida E ao Cristo que é nosso irmão E uma imensa torcida Sublime e feliz como o que Vibrará alegria encontrida Pois todo o universo subirá a você E uma imensa torcida Sublime e feliz como o que Vibrará alegria encontrida Pois todo o universo subirá a você Pois todo o universo subirá a você Pois todo o universo subirá a você Subirá a você